Eu tô sem arma direito. A outra vez que a gente jogou, a gente tinha montado um kit, Naine. Eu não lembro qual que era. Do de arma? É... Ah, eu tenho aqui... É, M4 com uma sub. Se você tiver MP5, usa MP5. Eu até botei o nome do kit Naine aqui, velho. Eu vou usar esse. Não sei, hein, rapaziada. Vila dos Chaves aqui? Fazer essa lupa? Ah, bora. Ah, nem dá susto, mano. P***, vai se perder. Compra vant, compra o quê? Dá pra comprar dois vant. P***, soltei o vant, agora tem atrás dessas coisas. Ó, trocação em tempo. P***, parou de trocar ninguém aqui. Mandou também. Ah, mano, vai tomar no c***. Vai morrer. Beleza. Acho que ele dropou de TQD. É, ele foi pro outro prédio ali. Aqui, ó. Aqui, lá em cima do prédio. Em cima do prédio, lá. Eu vou tentar pegar esse do prédio aqui, tá? Tá, ele tava em cima do prédio. Você pode soltar o outro vant ou o Gal? Eu não tenho. Ah, tu não tem? Soltei aquilo na hora. É, eu comprei e soltei. Ele tá do meu lado. Que coisa que tá... Nice, nice. Boa. As fantasas estão aqui. Aqui, bateu em mim. Ah, me derrubou, me derrubou. Ai. Deu um erro na tela, cara. Tela azul, tela azul. Ó lá. É, ele tá aí. Tá na sua frente, o Nine. Atrás de tu, atrás de tu agora. Atrás, atrás de tu. Aqui. Boa. Voltei. É isso, é isso. Boa, boa. Aqui, 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 ó. Boa. Vamos lá. Boa, 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 boa. O que é isso? Peraí. O cara me deu duas bastãozadas, mano. Mais barulho. Consigo levantar o Ronaldo. Tá. Vai vir muito zumbi aí, hein. Cuidado. Fica aqui dentro do coxinha, ó. Tava chegando. Peguei os três. Peguei a minha bala que eu precisava. É, tem cara campeonando o prédio. Pulou, pulou, pulou do prédio. Peguei, peguei. Pegou. E tem um no solo aí, ó. No azul, atrás de vocês. Tá com o Ronaldo lá. É, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tô não. Vou soltar o outro vant, tá? Tá. É dois, é dois. É três caras, na real. Tô bala pra caramba, velho. Tô nenhuma. Acho que eles vão morrer pro outro, eu vou morrer pro outro na casa. Peguei os dois, peguei os dois. Agora tem um no TQD. Matei um aqui em cima. Boa, boa, boa. Ó o carro vindo, carro vindo. Muito play, muito play no carro. Ó, tem um zumbi atrás de mim. Consegue ajudar? Consegue. Eu pulei lá do prédio. Ele tava caindo junto. Ó, tem um cara que ficou na vala aí, ó. Na vala, guys. Puxando. Boa. Boa. Tem um cara que ainda... Um de vida. Vai correr pra moto aqui. Tá, um tem que pegar essa gente. Pegou as coisas. Soltei outro, vamos lá. Caiu um ali também. Um... Mano, tem um ali. Morri no ar. Matei esse que tava te atirando, Ronald. Boa. O cara do xuxo tá ali, ó. Soltei pra vocês. Ele vai dar a volta. Foi uma montanha. É, ele foi. Ah, um fantasma, Ronald. Peguei. Ah, vai se f***. O cara fugiu muito. Vamos ficar juntos, vamos ficar juntos. Por causa dos fantasmas, eu dou uma trollada. Pulou aí, Neno. Pulou em cima de você aí. Eu tô stunado. Vai me picar de cima aqui. Morri. Let's go, boy. Let's go, let's go, let's go. Soltei o EV aí, ó. No cima do prédio. Pulou, pulou. Acabou de pular. Pulou pra onde? Pra baixo. Ali. É, por aí. Tá. Ele tá aqui, ó. Vai ter que vim. Vai ter que vim, guys. Coltei. Tem zumbi aqui com a gente. Voltou. Foi lá pro guys. Ele tá indo buscar coisa lá. Vamos aqui no azul, ó. A gente tem que adiantar. Vem aqui de carro comigo. No ar. Acredita, peraí. Não tem jeito aqui embaixo. Nossa, tinha um cara campeão. É boa. Linda, linda. Olha. Ele desceu aqui em cima, ó. Matou? Matou. Free kill, free kill aqui, ó. Peguei. Embaixo de mim também tem. Tá subindo aí, ó. É, tem um zumbi subindo. Tem um zumbi subindo. Tem um zumbi subindo aí. Tem um zumbi subindo aí, ó. Peguei. Peguei. Meu Deus. Tem um zumbi entrando prédio. Matei, matei. Ó, Gal, tenta subir aqui, Gal. Só pra... Tá. Tá em cima? Você tá em cima, é isso? Vai ter zumbi aqui, ó. Zumbi não, fantasma. Tem zumbi aqui dentro prédio. Eu tenho, eu tenho. Se quiser eu dropo aqui, ó. Droppando aqui fora, ó. Três placas eu dropei. Ronaldão, junta aqui com nós, ó. Dropei duas placas aqui, ó. É mó easy ficar farmando aqui, ó. Cara, tá entrando muita coisa na minha tela. É aranha, é bicho, é zumbi, é luz. Tem cara dentro do gás ainda. Nós vim dentro do gás. Tem cara dentro do gás, é isso, né? É. Não, fantasma dentro do gás. Ó, aqui, aqui, ó. Isso aqui é play, isso aqui é play. Não é fantasma, não. Ó, tô jogando o muro aqui. Ai, aqui, aqui, comigo. Eu vou, ai. Tem, tem alma aqui, Ronaldão, pra poder pegar. É, vai ter que cair lá. Eu tô correndo aqui, velho. Eu tô correndo aqui. Não, Gal, fica, fica assim, tu tá na save. Fica só aí, ó. Tá de boa. É, fica dentro do caminhão aí, tá suave. Não, eu tô meio só. Eu tô dentro do caminhão. Sim, sim. Ó, fica aí, fica aí. É, fica tentando naquele esquema lá, Thiago. Boa. Esse aí é de play, já. A gente tá bem aqui, Gal, porque o solo é nosso. Só tem cara no high. Aqui, ó. Gal, puxou pra nós, Gal, puxou pra nós. Sai do caminhão. Sai do caminhão e vem comigo. Sai do caminhão e vem comigo. Voltei, eu voltei. Sai do caminhão e vem comigo. Tô com você, tô com você. A safe é aí, ó. A safe é aí, entendeu? Só vai pra ela, só vai pra ela. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Cara, é muito forte esse moda, né? Muito forte, muito forte. Let's go. É, vai pegando o jeitinho também, né? É, pô. Vem comigo, paizões. Vem comigo, paizões. É aqui, ó. Aqui sou eu. Aqui sou eu. Aqui sou eu no setup do homem. Pela primeira vez aqui, ó. Depois que o Serol sentar nessa cadeira aqui, ó. Já era. Esquece. Segue o fluxo. O homem não vai entender nada. Vai começar a subir capa assim, ó. Do céu. Salve, tropinha. Fala comigo. Salve, Nain. Bom demais? É nóis. Tamo junto, gostoso. Valeu. Tô lindo.